Oi, oi meu povo! Sou a Mi, lá do Instagram, Michele Balieiro. Tô aqui de volta no canal da Capês Berg pra mais uma transformação que vocês tanto gostam, né? Dessa vez o ambiente escolhido é essa sala de jantar. Não tá com cara, mas vai ficar. E super aconchegante, acolhedora pra receber a família e os amigos. Se você gosta de conteúdos assim, já se inscreve no canal da Capês Berg porque aqui tem muita inspiração de reforma pra você decorar os seus cantinhos aí na sua casa. Aproveita pra seguir no Instagram tanto a Capês Berg quanto eu também que a gente sempre tá postando conteúdo por lá. E já vou pedir, porque esse vídeo vai entregar tudo. Então você já deixa aquele like pra ajudar. Me deixa um comentário também e ativa o sininho, tá bom? Pra não perder os próximos conteúdos. Essa sala de jantar é enorme, tem muita possibilidade. Daí que a gente vai usar os móveis da firma pra deixar ela aconchegante e muito gostosa. Então a minha ideia aqui inicialmente é colocar uma cor nessa parede. Uma cor mais forte assim, pra deixar o ambiente, sabe? Bem, marquei presença. Vai ter uma mesa de jantar grande também. Um buffet pra guardar utensílios. E o restante vocês vão ver agora que eu vou compartilhar com vocês todo o processo. Então coloca o macacão e bora lá. Aqui não precisa tá retinho, tá gente? Porque vai vir uma surpresa até depois. Então por isso que eu não fiz muita medição. Mas eu gostei. Olha, se não quisesse não ficaria tão reto, tá? Só de tudo. Bora diluir essa tinta então. Vamos marcar aqui meu macacão. Uma dica bem legal é a gente tirar a fita crepe antes da tinta secada completa. Aqui eu pintei um pouco, mas não vai ter problema. Como eu disse, teremos uma surpresinha embaixo. Eu acho que só de imagem, ou seja, né? Olha só, aqui essa parede ficou num azul lindo. Vou deixar o nome pra vocês. E a gente colocou um rosinha também, que a dona da casa escolheu. Que é um rosa secreto. E aí agora vem os móveis num tom amadeirado. Que vai assim, encaixar perfeitamente. Vocês vão amar. Bora lá. E o detalhe que eu falei que ia ter nessa parede aqui é um painel. Gente, eu tô apaixonada nesses painéis. Eles dão um acabamento muito bonito e muito chique. E a gente vai usar. Nós usamos, né? Na última reforma, no quarto da minha prima. E agora aqui a gente vai usar na sala de jantar. Olha uma coisa linda. Super versátil. Dá pra vários ambientes da casa. Tá ficando bonito. Tcharam! Vou deixar imagens pra vocês de antes, pra vocês lembrarem. Porque eu acho que todo mundo já esqueceu depois de ver essa belezura, né? É? Tá ficando bonito. Esse depois foi a coisa mais linda do mundo. Eu sou suspeita porque eu amei muito esse tom de azul com o painel de madeira. Deu todo um contraste, um aconchego muito grande. Esse painel é super versátil. Ele é da linha Versa. E a gente usou na reforma do quarto da minha prima também. E aqui numa sala de jantar. E olha como que encaixou com tudo, né? Ficou lindo. Daí a moldura dos quadros. Eu segui esse amadeirado também pra conversar. Temos as prateleiras da linha Versa. Prateleiras maravilhosas. E a gente instalou de uma forma diferente também. Dessa vez pra mostrar pra vocês também a versatilidade, né? Que dá pra gente usar a criatividade na hora de instalar os móveis da Capersberg. O modulado é bom por isso. Dá pra gente inventar muitas possibilidades. E eu não preciso falar muito desse jogo aqui de mesa de jantar com as cadeiras. É uma mesa de 1,60 por 90 e 6 cadeiras. Super aconchegantes. Sério, ela encaixa. Ela tem uma curvatura aqui, olha. Fica muito confortável, muito gostoso mesmo. E olha como é linda. E até a cor do acabamento dela também foi pensado pra harmonizar. Todos os produtos eu vou deixar o link na descrição do vídeo se você quiser comprar. E tem o meu ponto de desconto de 6%, que é 1,600. E aqui eu coloquei esse aparador pra colocar mesmo, olha, itens pra receber visita aqui. A dona, a Léo, já colocou aqui suplá, itens pra mesa posta, enfim. E eu fiz um detalhe aqui com suplás também. Coloquei eles na parede. Esse rosinha ficou o trem, né? Com o azul e com a madeira, eu acho que ornou demais. Me conta o que vocês acham, o que vocês acharam, se gostaram. Qual foi o cantinho que vocês preferiram? Qual foi o seu, boy? Ah, eu gostei muito das prateleiras, viu? Gostou? Ficou muito lindo, né? A gente colocou numa altura muito boa também. Sim, com quadro, deixa eu mostrar. Olha só como que ficou gostoso. Ah, mostra aqui de longe, olha. Filma daqui. Aqui a gente consegue ter uma visão, né? Da entrada. Então vocês estão aí na sala de estar e quem chega na casa dá de cara aqui com esse azul impactante, com essa mesa imponente. Ah, e tudo, né? Lindo, lindo, lindo. Eu amei essa reforma. Amei muito. Ah, a gente mostrou o detalhe aqui na mesa? Esse detalhe maravilhoso que conversa muito também com os detalhes da cadeira, trazendo todo esse aconchego e essa unidade para esse lar de pessoas que eu tanto amo. E a gente ainda colocou um quadrinho aqui amarelo com girassóis, porque o amarelo é super complementar com o azul, né? Então dá esse match perfeito também. Agora a família vai entrar para conhecer. Por quê? Eu mandei eles passear o dia todo, então eles não viram como que tá nada. Bora lá podem entrar, família. Sintam-se bem-vindos à nova sala de estar. Que perante demais, hein? Vixeira, não dá pra acreditar que era daquele couro. Vixeira, ele não tem condições. Gente, isso tá muito aconchegante, não tá, Léo? Tá. Nossa, demais. Ficou lindo! Não ficou gostoso? Nossa, mi. Nossa, mi. Nossa, mi. Nossa, mi. Não sei o que falar. Eu não sei de verdade. Não sei o que falar. Ficou maravilhoso. Ficou perfeito. Ficou gostoso, né? Como que você consegue fazer isso, minha? Que talento, viu? O que você achou, João? Você escreveu uma cartinha para mim ontem. O que você achou para mim? Agradecente. Você achou bonito? Achou? O que você mais gostou? Qual foi a parte? Ah, é de vergonhão. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa reforma. Mais uma, né? Finalizada com sucesso, graças a Deus. Se você gostou desse vídeo, não esquece de me deixar um comentário, de deixar o seu like também e se inscrever no canal, que sempre tem reforma por aqui. Aproveita para seguir a gente no Instagram também. Eu vou deixar os arrobas e aguardar as próximas reformas. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.